É isso mesmo, estamos com 13 graus, o inverno está chegando, mas isso não vai nos impedir de fazer o nosso treino longo de hoje. Agora são aproximadamente 5 horas da manhã, estamos no município de Angelina, em Santa Catarina, e vamos começar a nossa caminhada. O Thiago, como sempre, está sempre animado, motivação máxima, meu amigo, é isso aí, cara, é isso aí. Eu não posso ser esse cara que está acompanhando com o vídeo. Olha só, só que tem uma coisa importante, dessa vez, amigão, dessa vez a gente vai fazer direito. Você está ligado, né? A gente falhou no último treino. Então toca aí, mano, nós vamos mandar bem agora, tá ligado? Toca aí, cara, é nóis. Como você pode ver, o espírito está em alta por aqui. Hoje o nosso plano é, mais uma vez, carregando 18 quilos em cada mochila, caminhar 30 quilômetros. Dessa vez, faremos direito. Então, vamos começar a nossa jornada, que agora vai ser bastante longa, como esperado. Nossa, ficou claro de repente, não, mentira. Eu vim aqui rapidinho, intrometer no meio do caminho da nossa jornada de caminhada, falando ainda no mesmo tom aí, como se fosse de madrugada, para não perder o clima aqui. Mas olha só, eu queria lembrar para você o seguinte, o Sobrevencialismo tem várias iniciativas diferentes. Uma delas é o canal de YouTube. O outro é o nosso site, onde nós temos inúmeros textos que estão lá. É só você clicar sobrevencialismo.com, que você entra lá e tem um monte de textos legais para você conferir. Mais do que isso, lá no nosso site nós temos uma área de membros, que é muito interessante, porque nós temos inúmeros vídeos exclusivos para assinantes. Nós temos profissionais das mais diversas áreas, ensinando técnicas de sobrevivência, ensinando aspectos de defesa, de liberdade. Temos entrevistas, nós temos inúmeros vídeos para você conferir a forma mais pura possível de conteúdo, um conteúdo aprofundado e realmente para te qualificar para você se tornar um sobrevivencialista. Para você acessar esse baú de tesouro, entra lá, sobrevivencialismo.com, dá uma olhadinha nos planos de assinatura, vai ser muito bom ter você lá. A nossa plataforma não só tem os vídeos, como agora está passando pelo processo de integração da gamificação, já temos um chat rodando lá também, tem muita coisa legal acontecendo. Então, vai ser muito bom ter você dentro do nosso ninho, na nossa plataforma, onde as regras são nossas. Não é que nem aqui no YouTube, sabe, que você tem que ficar tomando cuidadinho com o que fala? Não, não, lá o negócio é, ó, pau, direto. Então, se você quiser conhecer, sobrevivencialismo.com, entra lá, vai ser um prazer ter você na nossa casa. Agora, vamos lá. Como já é de praxe, vamos para as medições antes de começar a nossa caminhada. Eu não tô vendo nada. Quanto temos aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera um pouquinho mais. Quantos deu? Dezessete. Dezessete? Dezessete e pouco. É mesmo? Então eu tô roubando um quilo. Tá roubando. Normal, né? Tá tudo bem. Vamos para o seu. Eu vou colocar meu fleece ali dentro pra somar pelo menos mais cem gramas. Quanto nós temos aqui? Caramba, o que que eu fiz? Quanto tem aí? 20 quilos Sério? Tá empolgadinho, cara? Mas eu não pus mais coisas Talvez a sua alma tá pesando mais aqui dentro Ah, isso é verdade, entendeu? Deixa eu colocar meu fleece aqui dentro pra dar uma somada E vamos lá Tô com a comida Ah, tô com a comida a mais E aí eu enchi mais a água, tá certo? Ah, deve ser isso Isso é fleece? Yes Como é que serve um fleece? Para se esquentar, Thiago O processo de vestimenta de camadas É Segunda pele Camiseta Fleece E anorak Sacou? Uhum Depois a gente pode conversar mais sobre isso no caminho But right now Nós temos que caminhar Ó, a gente pode só filmar aqui na praça Um tutorial Fica dando voltas assim, fingindo, pá Olha, hoje tá difícil Isso, aí pega de carro umas imagens e tal Eu gosto dessa forma de pensar, cara Vai pesar de novo pra não mostrar que tem um fracote Quanto? Dezoito e setecentos e setecentos Excelente, agora sim Passei na pesagem, podemos começar a trocar socos? Aliás, não Melhor não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acabamos de chegar nos nossos 50 minutos Então paramos por 5 minutos Vocês não estão vendo nada Mas o Thiago está bem aqui Ajustando a mochila dele E eu estou bem aqui também Neste completo breu Daqui a pouco está saindo o dia A gente costuma parar com uma hora Mas como encontramos um ponto de ônibus para sentar Exatamente O céu já está começando a raiar E vamos continuar na expectativa De que o dia amanheça bonito Que loucura Eu acabei de filmar E já estava bem mais escuro Agora eu já consigo ver o chão E a estrada Olha só E aí Acabamos de chegar no primeiro marco aqui da nossa jornada, em seis quilômetros ainda, vamos bater agora, seis quilômetros, que é a Represa do Garcia. Eu nunca vim aqui antes, vamos dar uma olhada ali só de curioso. Olha lá, inaugurada em novembro de 1962, tá aí, legal! Vamos lá, né cara? Vamos ver como é que é. Olha só, Júlio. Nossa! Essa deve ser como se fosse uma contenção dos detritos, né cara? Ô louco, mano! Caraca, velho! Olha ali! Que massa! Que legal! Ah, vamos ter que ir no meio, né? Cara, dá uma, dá uma vertigem olhar pra baixo. Olhem a partir da minha perspectiva, ó. Uau! Pô, e a diferença de altura é enorme. Olha, vai lá, Thiago. É, eu tô de boa. Olha lá! Legal, né? Cara, olha a diferença de altura. Aqui e ali. Nossa, é muita água mesmo, cara. Pô, se eu pegar um duck boat, olha aí, ó. Se eu pegar um caiaque e colocar do lado de cá, eu saio pra aqui e rampo. É uma ótima ideia. Olha lá. Na verdade, dá pra descer com o caiaque daqui. Daqui mesmo, pula com o caiaque e vai. Cara, que incrível, né? Muito massa. Ó, eu tô olhando aqui, ó, da aflição. Acho que eu vou cair, eu tenho que segurar mais ainda. Não, e o massa é que assim, não tem nenhum indício que o cara vai cair, né? Pois é. Mas o cara chega grilado na beira. Essa descida acentuada nunca é um bom sinal. Porque nós temos que voltar para o ponto de partida. O nosso carro tá lá atrás. Então, quanto mais a gente desce, mais a gente progride. Mais, mais o fantasma fica na cabeça pensando. Em poucos tempos, eu estarei assim. Olha só que legal. Daquele lado, completamente neblinado, né? Escuro. E aí, desse lado aqui, sol forte batendo no morro. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a diferença que ter uma montanha entre você e o sol faz na sua vida. Olha só a diferença do morro abrindo aqui. Totalmente ensolarado. E eu só andei uns 100 metros, tá? Pô, tem um treco ali, cara. O que é aquilo ali, cara? Ah, deve ser da hidrelétrica, cara. Vamos ver. Ó, tem um fio descendo, cara. Todos esses fios estão descendo, na verdade. Ah, não dá pra ver, cara. Uh, olha ali. Tem uma estação lá embaixo. E a hidrelétrica deve estar bem ali, cara. Eu acho que a gente não vai ter visual dela. Mas vamos continuar andando. É, não foi dessa vez que a gente conseguiu ver a usina. Pelo menos a gente viu a placa dela aqui, ó. Quem sabe um dia a gente consegue visitar uma usina hidrelétrica, né, cara? Cara, ia ser demais poder ver como isso funciona. Mas, enfim, vamos em frente. A gente ainda não fez nem metade do nosso percurso. Deixa eu ver, peraí. Ave Maria, estamos com 9,35 km. Não batemos nem um terço ainda, Thiago. Cara, mas eu tô bem melhor que o meu sacado. Ah, não, hoje tá tranquilo. Esse clima aqui tá agradável. Pássaros cantando. O clima deve estar o quê? Uns 16, 17 graus agora. Transpirando pouco. É, nossa, tá perfeito, né? Tomando pouca água, não há necessidade. É verdade. E a gente vai alternando entre subida infinita, descida infinita. Mas pelo menos a paisagem é bonita, né? Ô, louco. Azar. Olha lá, rapaz, é tipo um refúgio supersônico. Total. Será que seria o refúgio 2.0 parecido com isso aí? Cara, o 2.0 tem que ter um pouco mais de vidro. Ah. Mas tá lindo, hein? Ô, mas pra que esse telhado, cara? Caraca, mano. É por causa da neve aqui, de repente. Não, assim... Neve em Angelina. Aqui? É. Eu não sei se tem histórico de neve em Angelina. É. Mas, tipo assim, beleza, fica lindo, mas... Meu Deus, imagina quantos metros quadrados tem esse telhado ali. Isso é a casa do Mac no Rancho. Verdade. Estranho. Acho estranho que essas fontes aqui, ó, não tem nenhuma placa do engenheiro responsável. Vamos denunciar na prefeitura. Estamos agora nos aproximando dos 13 quilômetros de caminhada, chegando perto de Garcia. Vamos conhecer. Eu confesso, não sei se é uma cidade, se é um bairro, se é um distrito, mas eu tô curioso pra conhecer. Porque, pelo que eu vi, essa cidade é aqui, da origem, é todo aquele sistema que você viu ali de barragem interelétrica. Então, vamos conhecer. Acho que em dois quilômetros a gente chega na parte mais urbanizada. Outro ponto importante, a gente não vai fazer a nossa parada agora. O ideal era parar, aí, ó, exatamente agora. A gente parar por cinco minutos. Mas, como nós já estamos bem próximos da metade do nosso percurso, vamos segurar até os 15, né, 15 quilômetros, pra que nós possamos já fazer a nossa refeição. Então, a gente vai cozinhar, como foi no último treino, e vocês vão acompanhar essa jornada também. A gente decidiu, porque hoje a gente tá bem melhor, né, Júlio? Uh! Cara, eu tô, assim, ó, comparado ao outro treino, eu tô zero bala. Eu também, cara. Eu tô filaço. Então, tá bom. Então, vamos voltar ao foco locomotivo. Chegamos na hora da missa. Olha lá. Acabamos de chegar em Garcia. Parece-me que é uma cidade bem pequena, mas... Pode ser distrito, né, Júlio? É, é, na verdade é um distrito, cara, porque tem uma placa ali dizendo que é a Prefeitura Municipal de Angelina, né? Então, enfim, estamos aprendendo, gente. Mas, agora, nosso próximo passo é saber onde fica a entrada pra outra rota que nós vamos pegar para voltar, que é uma estrada alternativa que nós viemos. 15 quilômetros. E logo nos 15 quilômetros, tem um posto telefônico e correio. Vamos sentar nesse banquinho aqui, ó, embaixo da árvore, pra fazer o nosso almoço, às 8h30 da manhã. Agora que o sol saiu, a gente começa a usar uma das ferramentas que a gente ainda não testou, que é esta maravilha aqui, ó. Isso aqui é um painel solar, feito pra esse tipo de situação, tá? É pra atividades outdoor. Deixa eu até soltar ele aqui, ó, pra mostrar pra você, ó. Tá dos dois lados. Olha aí, ó. A parte de trás eu tenho um zíper. Olha lá, ó. E aí eu conecto o que eu precisar carregar nesse buraquinho aqui, pra que eu possa, então, utilizar a luz do sol pra carregar. Eu posso usar um power bank, claro, né? Um dos meus objetivos é utilizar esse painel o tempo todo ligado a um power bank e durante a noite usar o power bank, certo? Mas agora o que eu vou fazer é o seguinte, essa câmera aí deve estar com 60% de bateria, então nós vamos junto... Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi. E aí, você é bonitão. E aí, você é bonitão. Enfim. Então agora eu vou desligar essa câmera aí, pra deixar carregando um pouquinho, enquanto a gente organiza aqui a nossa comida, tá? E aí o Thiago tá com a câmera dele. E a gente vai migrar pra câmera dele agora e vamos ver se até se a qualidade fica legal pra gente levar na viagem a câmera dele também. Você é bonito, hein? Você é. Eu sou o campeão. Eu sou o maior predador aqui de Garcia. Olha lá. Vamos agora abrir aqui. Colocar o cabo. Agora eu vou deixar o cabo bem pressionado aqui, ó. Desse jeito, né? Tá vendo? E vamos agora colocar de volta onde ele estava. Agora vem a hora da verdade, ó. Tem alguma luz aqui, tá vendo? Tem bastante incidência solar aqui. E vamos junto. Olha, aqui pertinho, ó. Eu vou agora inserir o carregador. Vamos colocar aqui. Sucesso! Olha lá. Que massa! Tá aí. Tá carregando. Lembra? Tava com 60%. Agora são 8h44, certo? Eu vou deixar durante, basicamente, até o horário em que nossa água ferver. Eu tiro e a gente vê enquanto tá a bateria. Fechou. Vamos lá. Hoje os nossos pratos serão sopa de feijão com macarrão e canja de galinha. Qual dos dois você prefere? Canja de galinha? Tá bom. Fechou? Olha lá. Vamos fazer um complemento alimentar. Carnes desidratadas. Esse V. Pronto. Esse fica pro Tiago. Ó. Dá uma... E fecha. Olha lá, ó. Uma cera ali, ó. Olha só. Passaram-se 12 minutos, tá? Somente 12 minutos. Ou seja, nada. Mas vamos ver. Segundo o Tiago, ele viu a bateria em 58%. Vamos ver quanto é que ela tá agora. Eu acho que não vai ter carregado grande coisa, não. Pra ser bem honesto. Vamos ver. Olha lá. E... 60%. Então tá aí. Foram 2% de bateria em 10 minutos. Tá ótimo, né? Tá. Caramba, que legal. Então tá bom. Agora vamos comer. Cara, essa conta não tá fazendo sentido. Ele falou pra eu colocar 400ml, cara. Mas tá parecendo aguado, mano. Tudo bem, é uma sopa, mas... Né? Vamos provar? Vamo lá, vamo queimar a língua. Ah! Não é das melhores, não. Cara, o macarrão não tá dando liga, né? E o macarrão ele fica duro, pô. É. O resto já tá bom, mas o macarrão tá duro. Olha isso. Ó, tá estralando na boca. Deixa mais um pouco. Vou deixar mais tempo. Olha só agora o do Thiago. Ô louco, tem até um verdinho, cara. Verdinho que eu não quero. Para, prova tudo. Vai queimar a língua, você tá ligado, né? Tem, tem, tem até carne, ó. É, carne se vê, carne se vê. Carne se vê. Carne se vê. Vai lá, normal, queima a boca, é inevitável. Para, cara. É inevitável. Bom? Nada demais, mas bom. É, falta de tempero. Ah, entendi. Mas tá bom. Então tá bom. Muito bom. Então, hora de começar a comer e daqui a pouco a gente volta. Olha só que legal. Como é que vai funcionar? Eu deixo o painel aqui, conectado no topo da mochila. E o cabo tá aqui, ó. Disponível para carregar o que for necessário dentro desse bolso. Para esta jornada, eu não tenho nada para carregar, basicamente. Então, o objetivo é só verificar como o painel se comporta, se não incomoda, se não fica balançando. E, naturalmente, na hora que eu não estiver gravando, eu boto a câmera aqui dentro, hora ou outra, para deixar carregando. E aí, eu tenho uma independência energética, viu só? Eu viro uma usina ambulante. Caraca! Gostou, cara? Parabéns. E o que te incentivou foi a hidrelétrica que a gente passou? Basicamente, eu sou uma hidrelétrica. Viu só? Olha só, estamos com 16h78, tá? Tem um rio bonito aqui do lado. E agora começa a nossa aventura para o desconhecido. Pelo que eu entendi, até onde o meu GPS aponta, esta é a estrada que vai nos levar de volta para a Angelina. Só que é uma estrada totalmente isolada, Thiago. O objetivo principal é a gente explorar mesmo, né? Então, vamos lá. Se eu não me engano, essa extensão aqui começa agora e tem 14.2 quilômetros de acordo com o Maps. Ou tem mais 50 quilômetros. Pode acontecer também. Isso, ó. Mas, em todos os casos, survive. Uma coisa que é certa. A gente não tem como fazer menos de 30 quilômetros. É, hoje não tem mais. Ó, a gente já andou 16.8, cara. Já era. Agora a volta tem que ser... Ah, os 14, senão... Vai ser um pouco mais, fica tranquilo. Para. Só um pouquinho mais. Então, eu vou começar a correr, cara. Não chega a tempo. Vamos só ir em casa. Arrasta a mochila no chão pelas alças, assim. Sai correndo. Cara, eu adoro essas árvores, cara. Que baita. Pô, corredeira de novo? Eu acho que esse aqui deve ser um afluente do rio maior. Mais forte? É, ó. Ali, vai para lá. Cara, já estou dizendo aí, ó. Se alguém faz rafting nesse rio Garcia, me fale. Porque eu estou muito curioso. Porque parece ser um rio perfeito para isso. Ele é grande. Tem umas correntezas boas. Não tem umas quedas gigantescas. Alguém vai fazer rafting aqui e vai chamar a gente, né, cara? Chama em um Júlio, só. Não, o Thiago vai curtir pra caramba também. Vai ser legal. Eu fico lá no socorro. Faz o seguinte, eu não vou. O Thiago vai no meu lugar. Estamos agora em 1976 e o Thiago já mudou de aparência. Estou derretendo. Está calor. Na verdade não está calor, né? Está sol. É, é o sol direto, né? É a área bem aberta. Agora que a gente pegou essa fechadinha aqui. Sim. E o sol 100% ali. Aqui agora tem uma zona nublada, ó. Mas ali o sol estava abertão nas nossas costas, né? E o interessante é que o consumo de água dobrou, né? Ou seja, a gente está tomando mais água. O que sempre leva um ponto de atenção aí. Aqui, o que mais tem é água, né? A gente está andando ao lado de um super rio ali, cheio de cachoeira, cheio de coisa bonita. Mas na Cassino isso não acontece. Na Cassino cada gole conta. Olha lá, temos 20.06. Tudo ótimo por a... Thiago. Ô Thiago, fala comigo, cara. Ô Patrick! Ô Patrick! Ô Patrick! Como vocês sabem, estamos fazendo a nossa paradinha. Na verdade, esse treino a gente não está respeitando muito, né, cara? Sejamos honestos. A gente combinou que a cada uma hora de caminhada, cinco minutos de parada. Para dar uma refrescada, tirar a mochila das costas. Mas a gente não está fazendo as paradas cerdas, né? A gente só fez duas paradas até agora. É que está diferente hoje. Está mais gostoso, a gente está melhor. É verdade. Então a gente está conhecendo o corpo. Não, e outra. É aquela história, cara. Vai treinar num lugar diferente, né? A gente está andando por um lugar, a gente não sabe o que tem na próxima curva. E isso dá toda uma animação, né? Você não sabe se é subida, se é descida, se tem uma coisa bonita ou não. Então lembra que eu falei para vocês, vocês pegarem o carro e passearem, né? Ir num lugar diferente faz toda a diferença, tá? E querendo ou não, esses treinos estão sendo uma bela desculpa para a gente também, né, cara? É verdade. Porque todo mundo aí fica animado. Ah, eu queria um bota suja. Pô, vocês têm que sair para acampar, cara. Os treinos, eles estão meio que virando um bota suja. Então se você está gostando de acompanhar essa jornada da gente meio que no meio do nada, basicamente, fique à vontade para colocar nos comentários. Porque aí o próximo, a gente está com uma ideia ousada aqui. Nós queremos acampar, né? Vamos fazer um treino, um longão com pernoite. A gente vai com equipamento completo, né? Vamos, vamos. Porque hoje a gente está com peso. É, exatamente. Tem dois sacos de arroz na mochila do Thiago. Na minha tem um monte de saco de feijão. Então, assim, se a gente for pernoitar, vai ser massa, porque a gente vai colocar em prática todos os procedimentos que a gente vai adotar na Cassino, né? Verdade. Olha só, estamos com 40% da bateria agora. Tá, ó, estou apontando para o escuro ali para ver se pega aí. Ó, ó, ó. Enfim, está aí. 39% agora. O que eu vou fazer? Eu vou desligar esta câmera, que é a principal que nós estamos usando. Vou colocar para carregar. E a gente volta, sei lá, daqui um tempo. E aí eu vou te falar quanto tempo passou. Agora nós estamos em 4 minutos e 52... 4 horas e 52 minutos de atividade. Quando a gente pegar, a gente vai ver quanto tempo demorou e quanto carregou. Fechou? Bota aqui. Bota. Pô, falando em bota, eu lembrei de uma coisa importante. Olha só. Pois é. Não estamos com a bota. Isso porque, gente, é... O nosso calendário aqui não está batendo com o de vocês, tá? O que a gente está gravando aqui está em uma data completamente diferente da postagem. Por conta da natureza do nosso trabalho e para a gente também não mostrar quando a gente vai estar na cassino. Então, o que acontece? A gente testou a nossa bota em vários treinos diferentes. E agora mandamos ela de volta para o fabricante para fazer algumas alterações que a gente quer. Então, neste momento, estamos com os nossos tênis. Eu tenho um certo receio, viu, cara? Eu não sei se a gente vai estar com a nossa bota para a cassino. Eu espero que esteja. Não posso prometer. É que falta pouco tempo, cara. Eu não sei te dizer. É, falta pouquíssimo tempo. Então, eu não sei. Vamos ter que ver. Relaxa. Calma. Calma. Respira. Alguma trilha vai ter. A gente vai colocá-la à prova de uma forma ou de outra. Mas, enfim. Está aqui. Vamos fechar aqui. E vamos simbola. Valeu. Olha a cachoeirinha, cara. Tem uma gruta. Uma gruta não, né? Bom, chama de gruta, né? Tem um altar aqui. A conta sempre chega, né, Júlio? É verdade. Não para de subir mais. Mas é aquele negócio que você pergunta. Para que treinar em subida se vão para a praia? Porque... Porque a gente é burro. Isso. Burro. Isso. Incompetente. Corta aí sua edição. É para ficar forte. Entendeu? Olha só. Temos agora 24.36 e 5 horas e 51. Está escuro. Enfim. Temos... Aí, pronto. Melhorou? Acho que não, né? Olha lá. Enfim. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Enfim. Está aí. 5 horas e 51. Deu uma hora de... Perdão. Deu uma hora de carregamento. Só que a gente não filmou muito, mas grande parte do nosso tempo ficou nublado, né? Então vamos ver como é que ficou aí com o sol entrando e saindo quando ele desejava. Vamos ver aqui, ó. Quanto que estava? 39, né? E... 38. Sério? Sério. Não carregou nada? Pode ter sido essa pouca quantidade de sol, ou pode ter sido o cabo que ficou mais encaixado, ou pode ter sido a vida. Então a gente tem que ver se isso pode acontecer com maior frequência. É. Importante. A gente tem que testar mais vezes. Vamos, vamos, vamos testar mais. Então tá. Vamos voltar ao trabalho. Cara, a gente passou por tanta subida, mano. Estava tenso. Tá. Mas o mais louco, ó. Vamos fazer um comparativo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver, o público decide se vale a pena levar essa câmera na cassino também. Tá. Olha aí. Neste momento você tem as duas telas filmando a mesma coisa na mesma claridade. Se de fato o áudio de uma e de outra ficar bom, me avise. Este é o áudio da câmera do Thiago. Este é o áudio da minha câmera. Me diz aí se a diferença é muito grande e se acaba te incomodando. Se não, essa vai junto com a gente. Então, pessoal, mistério... Parabéns, Júlio. Mistério solucionado. Não sei se vocês vão ver daqui, ó. Mas ali dentro, o cabo, quando eu puxei pra conectar aqui dentro da mochila, ele soltou da conexão do painel. Então... Verificação em duas etapas. Então, é. Lição aprendida. Não é que não funcionou, é que não tava ligado. Gente, finalmente. Depois de tanta subida... Mais subida. Ninguém tá achando grácia. Ô, Júlio. Absolutamente ninguém. Agora eu vou fazer um tutorial sobre planejamento pro pessoal. Então, faça tudo que a gente não fez. Esse é o caminho. Porque, tá vendo essa subida? A gente tá há mais ou menos uma hora, eu acho, que já subindo. Sem parar. Eternamente. Na verdade, nosso intuito é chegar no céu. Isso. Mas vamos tirar uma lição importante disso. Não tem lição. Quando eu chegar lá em cima, eu te conto. Vamos lá. Eu já dei essa dica antes aqui pra vocês, que a gente aprendeu com a Sabrina. Uma montanhista que a gente conheceu há um tempo atrás, lá no Rio de Janeiro. Esse aqui é o passinho de montanha. Tranquilinho. Geralmente uma subida eu derroto o cara, porque o cara tá ansioso pra subir. Mas se você vai nesse ritmo, dificilmente você vai ficar esbaforito. Qual é a moral? Andar o mais lento que você pode. Você não precisa ter pressa. Então, ó. Isso aqui, ó. Você não vai se desgastar fisicamente, nem muscularmente. Você vai tranquilo, vai demorar mais, claro. Mas de que adianta ficar afobado pra subir logo? Chegar lá em cima e ter gasto toda a sua energia e ficar com os músculos fadigados. E depois que eu aprendi essa técnica, a minha vida mudou. Eu vou tranquilinho agora. Não é muito legal de você assistir, veja. Olha só como é a realidade pra você. Sem música nem nada. Ok, começamos a descida. Olha aí. Fizemos uma parada rápida, porque o Thiago vai colocar o relógio dele pra carregar no painel solar. Ele basicamente ficou sem bateria e vai perder a gravação da atividade. Mas ele vai colocar aqui pra, obviamente, a gente não cometer o eu que você cometeu, né, Thiago? De deixar desconectado ali. Ficou feio o carro que você fez ali, mano. Tem que tomar mais cuidado da próxima, tá? Então... Na verdade, gente. Aham. Acontece. Aqui, a hierarquia, né? Eu vim com o meu relógio sem carregar, com dois pininhos só, pra levar carregando no painel solar. Aí ele resolveu errar com a máquina. Eu? Tá em vídeo, Thiago. É você que esqueceu. Foi você que tava mexendo aqui, mano. Ok, ok. É tudo bem que não tem muito sol agora, né? Mas... É bom que a gente já testa, né? Exato. Afinal, olha lá, caraca. Mas não tem como, deve estar pegando só o restinho do restinho ali. O restinho do restinho. É. Aí tem que colocar aqui dentro, tá? Por que não aqui? Ah, é verdade, né? É um relógio. Boa. Ah, vocês curtem, eu curtei, mas isso aqui é um negócio de pão, ó. Cara, eu vou te falar. Funciona melhor do que o original, tá? Uhum. Esse treco aqui, cara, solta o tempo todo. É um saco. Isso aí foi ideia do Anderson pra mim. Ele fez o primeiro, eu comecei a... A repetir. O certo era comprar o outro e tal. Ninguém acredita nisso. Exato. Top, cara. Que legal. Tá encaixado, gente, ó. Verificação em duas etapas, ó. Tá encaixadinho. Beleza. Agora, agora você consertou o erro lá, né? Exato. Muito bom, parabéns, tá? Errar o mano. Isso aí. Errar do... Persistir no erro é o Júlio. Não faz assim. Vamos voltar a caminhar. Estamos aí com 26 e 22. O Thiago, obviamente, vai ficar sem relógio. Não, ó. Faz assim, ó, gente, ó. Ó, Júlio, coloca na edição aqui, ó. Toda a atividade, tá bom? Aí vocês vão ver que é tecnologia de edição. Diário de bordo. As pernas tão bem cansadas. Aquela subida foi... Aquilo ali foi sacanagem, né? Foi ardida mesmo. Então, a gente vai fazer 30 é equivalente a 50 de esforço. Cara, eu vou te falar. Ah, em uma situação onde a gente pega um clima como esse, sem vento contra e sem altimetria, ó, a gente vai voar que nem bala? Vai ser massa, Tom. A hora que a gente pega, pelo menos um dia sim, né, cara? Agora que começou a descer, cara, começou a doer a perna. A perna esquerda. É, tá cansado, né? Cansado. É, fadigado. Olha a ponte que o cara fez, mano. Ai, cara. Vou te falar, viu? Eu não sou de Santa Catarina. Eu sou de Mato Grosso do Sul. Eu não sei se existem outros estados como Santa Catarina. Mas, cara, me surpreende o capricho do povo daqui, cara. Cara, o povo planta tudo bonitinho, arruma tudo. Tudo, sabe? É tudo pintadinho, não tem nada largado. Pô, cara, a sensação que dá, gente, é que você tá andando, sei lá, na Europa. Os vales, sabe? É impressionante, cara. É, e fica a dica, né, Júlio? O pessoal conheceu essa cidade aqui, porque... Essa é boa, hein, cara? Gostei muito. É uma boa cidade. É verdade. Claro, tem um agravante ali da barragem, mas é uma região. Sim. É questão de barragem, pessoal não morar muito perto. Tem tudo que já aconteceu no Brasil por aí. Pois é. Mas, pô, esse lado aqui é incrível. Esse lado que a gente tá voltando. É. Eu nunca tinha conhecido Angelina no seu interior. Eu sempre só fui ali no centro. E o centro eu não gostei muito, porque ele é meio que num buraco, assim, sinceramente. Mas a região em volta, cara, vale o desconforto de ter uma cidade apertadinha assim. É. Porque, mano, que lugar bonito, cara. Olha isso aqui, ó. Olha só a paisagem onde nós estamos caminhando. E ainda é próximo de Floripa, né? Pois é. Uma capital. É verdade, é verdade. Não tá sem serviço. E com várias alternativas pra entrar e sair, né, cara? Pois é. Isso aqui é um ninja-rato, gente. Por onde você vê, tem estrada. É impressionante, cara. E quem não sabe que você é econômico e tal. Mas é só realmente falar. Conheçam, porque é um bom candidato. É, é verdade. Pros amigos que estão procurando aí uma vida mais tranquila. Nos chamou a atenção. É verdade. Ai, 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 ai. Tão indo. Trinta. Ih, trinta. Tá aí. Batemos. Que legal, cara. Trinta quilômetros caminhados. A avaliação geral. Meus pés estão zero bala. Só com um pouquinho de dor muscular por conta das subidas. O meu tornozelo incomodou um pouquinho por conta das subidas. No plano eu não sinto nada. E tô bem, cara. Tô animado. No último treino, só você fazer um... Pera aí. Só você fazer um contraste de como a gente tava no último treino e esse, né? Olha a diferença, né? E você, Thiago? Tá zero? Eu tava vendo, revisando o vídeo do último treino. Cara, como a gente tá forçando ser simpático, porque ele tava no sofrimento. Tava sofrendo. Mas eu tô bem. Dor muscular normal. A questão dos homens. Esperada, né? A esperada, né? Aqui, essa descida deu mais a panturrilha. Aham. E é por conta daquele absurdo que a gente fez ali. É, a gente subiu muito. Não, mas a moral tá mais alta total do que... Não, se você subir... Se você for ver ali no Strava, dá uma olhada no gráfico de altimetria. Vai assustar. É. Meu Deus. Mas, enfim. Só que agora tem um problema. Não doblou, não tá aqui. Ou seja, a gente tem que andar até ela. Então agora, eu vou pro parte boa pra você. Porque eu vou fazer um teletransporte pra eles. Sério? Sério. Imediato, olha só. Como é que eu faço? Só que agora o teletransporte vai ser diferente. Ó, eu vou abaixar a câmera muito rapidamente. Quando levantar, vai tá na doblou. Sério? Olha só como é que vai ser, ó. Preste atenção, você aí que tá vendo. 3, 2, 1... Olha lá, achei... Opa! Aconteceu algum problema. Eu acho que eu teletransportei, mas o Tiago, pelo visto, teve que vir andando. Que estranho isso. Vamos lá, gente. Hora da realidade agora. Estamos com 33 e 30, 8 horas de caminhada. Você tá me entendendo? 8 horas de caminhada e 33 e 30. Que loucura. Tiago, palavras finais. Nunca acaba, nunca termina. Exatamente. E a câmera também vai dar as suas palavras finais. Ela tá com 15%. Ah, antes disso, vamos ver se carregou seu relógio. Ah, é verdade. Pera aí. Opa, tá verdinho. Olha lá, vamos ver. Não pegou sol o tempo todo, mas pegou uma boa quantidade de sol, né, cara? Cheio? Carregou. Que maravilha. Que legal. Olha aí. Esse pouco sol, né? Cara, isso significa uma coisa importante. Nós teremos, com certeza, como gravar nossos dados via GPS. Independente do que aconteça. Legal. Top. Gente, e assim, cansados, a gente termina a nossa jornada. Deu um pouco mais de 30, né? Como eu falei, quase 33 e meio. Mas foi bom, né, cara? Foi legal. Algumas experiências importantes, algumas aprendizagens importantes. Então, espero que você tenha gostado de compartilhar esses momentos com a gente. A gente, naturalmente, reage ao sofrimento com um pouco de humor. Isso é comum, tá? Então, acostume-se com isso. E a gente segue até um próximo vídeo. Deixa nos comentários aqui o que você achou dessa jornada. Sobre todos os comentários que a gente fez, né? E a gente se vê muito em breve, gurizada. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu, Tatiago. Valeu. Ó, que coisa volta andando aí. Esse pá. É nóis. Falou. Valeu. 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 Equipe SV. Tchau.